Esta semana a essência está na beira interior a olhar o céu mais de perto, mas com os pés assentes em chão de granito. Captamos o início da nova vida da Quinta do Cardo, inspiramos-nos na literatura da Almeida Garrete e percebemos a importância de repensar alternativas através do Projeto 2.5. A essência, vinho, gastronomia, é no turismo pela Revista de Vingos. Este fim de semana na RTP3, com repetições na RTP Internacional.